E o Ministério da Saúde vai reforçar a fiscalização das drogarias credenciadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. A fiscalização começou pelo Distrito Federal com a visita de auditores do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, essa experiência vai servir de base para monitorar as 20 mil farmácias conveniadas ao programa. A fiscalização no restante do país começa em dezembro. A meta do governo é garantir maior controle e transparência sobre a distribuição de medicamentos de graça para diabetes e hipertensão.